A Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago organiza no próximo sábado 13 de maio, no largo da antiga EMPA, mais uma edição do Festival de Música para assinalar os 22 anos da elevação de Assumada à categoria de cidade. Este ano a aposta vai ser nos talentos locais que vão atuar ao lado dos artistas e bandas nacionais de renome. Numa conferência de imprensa autárquica santa-catarinense, Jacira Monteiro assegurou que as festividades de Nossa Senhora de Fátima têm sido coroadas de atividades recreativas, desportivas e culturais, com destaque para o Festival de Música. No próximo sábado, este ano, terá estas novidades. Cidade de Assumada se festeja 22 anos de elevação à categoria de cidade, Simão Flá, portanto, ter um momento de festa, de felicidade. Uma aposta muito clara nos talentos locais, nos artistas de renome também, nacionais, dando também continuidade a nossa política de integração, mas também de potencia que é os talentos locais. Os talentos locais, já bem conhecidos, são os primeiros a subirem ao palco, mas o Sertam contará com atuações de vários artistas nacionais de renome internacional. Como talentos locais, portanto, nos tem Miguel Semedo, Boston, DJ Carlos, Mujeres de Rincón, Netos de Jutulop, DJ Sem Juiz. Agora, nos tem também um leque enorme de artistas nacionais, um trabalho sonante, neste caso, Loni Johnson, no TNMCA Condizé, Gari, Tonifica, Ferro Gaita, um ali, eles é bons argumentos para que nos convida e conta com a presença de todos no nosso festival de 3 de maio. O evento conta com a parceria da JM Produções, com o patrocínio da CV Telecom. O produtor, João Miranda, assegurou que está tudo a postos para o festival que se espera de civismo, animação e boa música. Em termos técnicos, eu tenho uma equipe altamente profissional que se habituar em festivais, em grandes festivais, tanto que as empresas que estão ali, já estão ali na Santa Catarina mesmo, portanto, não tem garantia maturita ao telecorno, na normalidade e na hora. O feste ser um sucesso, e ser um sucesso não se lhe ver contente. Portanto, aquele que é em apelo, a pessoa se comporta direto, mantos civis, e não nos afazer tudo em termos profissionais. Monteiro disse ainda que toda a segurança estará garantida. Vidro que a pôr e entra na local, as pessoas têm que ter um copo de plástico para uso, até porque para a própria segurança. Assim, o Flanhos Manoça garante toda a segurança, também tem a ver com essa questão de entrada de vidros dentro do recinto. O festival 13 de maio arranca às 22 horas, e a autarquia promete o cumprimento do horário e a atenção. Apolui são sunare.